Começa mais um Gordo Pedala! Boa noite, pessoas! Hoje começa um pedalzãozinho. Pedalzãozinho é legal. Pedalzinho noturno com esse monte de gente bonita aqui. Olha só quanta gente hoje todo mundo quis pedalar com essa noite gloriosa, de calor, merecedora daquela cervejinha gelada. E você? Você que tá começando agora a assistir, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, convença alguém a se inscrever. Vamos chegar a 10 mil inscritos? Isso vai ser bom demais! Bora pedalar? E cá temos Suzane! Que bela dama! Obrigada! E ela chegou e falou assim, eu vou pedalar com o Gordo. Isso aí! Aí criou coragem. Agora tá no YouTube! Virei YouTuber! Temos uma outra Jéssica! Gente, é outra Jéssica! Aqui ó! Uhul! 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 Espera, você quer outra Jéssica? Outra Jéssica! Jéssica 2! Estão dominando o mundo, eu falei já isso. Estão dominando o mundo, Jéssica! Eu também acho! Tá passinho o pedal! Ótimo! De boaça, de boaça! É que é um dia quente, né? Nós gostamos de servir! Não, não! Aê, das minhas! Olha aqui! Aê, ó, é nóis! Ha, 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 ha! Uhul! Me identifico! Olha, gente, que cena linda esse monte de luz piscando! Parece que estamos no Natal! Mas é só janeiro! Começando! Aquela paradinha máxima na bica! E adivinha quem está aqui para o deleite de todas as mulheres? Vem cá, Fulvio! Fala alguma coisa! Alguma coisa! O guerreiro sem capacete! Já tomou uma comida que estava sem capacete! Liga não! Alguma coisa sai sem capacete! Mas agora vocês sabem que lá na CL ninguém usa esses bagulhos! Não usa não, né? Eu nem sei o que é isso! Jéssica está aqui se segurando! Tudo bem, Jéssica? Quis pular o muro da igreja! Respira! Jéssica está desmaiada! Respira, respira! Não, não! Jéssica bebeu, ó, não sei se entender, ela bebeu muita água! Ela está com muita água acumulada! Vamos ver assim! Ha, 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 ha! A Dássica está falando, vamos embora, vamos embora, pelo amor de Deus, para em algum lugar! Fala mais! Bom, o Rodrigo está marcando o pedal, vai fazer o gordo ir para onde? Para a parecida! Vou fazer o gordinho e o pedal até a parecida! Será que eu aguento? Aguenta! Não aguento nada! Aguenta! Aguenta! Karen, por favor, deixa o gordinho ir com a gente! Vou fazer campanha, Karen, libera o gordinho! Aff, eu estou danado! Ou será que não? Heraldão está aqui amarrando o seu tênis, ó! Mostrar a panela do gordo pedala! Vai para lá! Estou abusado, né Heraldo? Mostra o futuro do roubo! Que é outra pé de pano, né? Pé de pano? Não, é vira lata! Vira lata! Pé de pano! Vamos ouvir a lata do Heraldo! Uma monarque preta que tem... Como é que é? É single? É single! Não sei se dá para ver direito! É single! Olha! Pera aí! A bike do Heraldo nova é toda de ferro! Tudo! Tudo de ferro! Até para sacar! Saca de pneus! Coisa ali! Tudo! Era o que você queria, Heraldo? É o que eu quis montar! Ganhei o quadro de ferro e pau no gato! Tá contente? Tô! Que tô mais choux, hein? Não, tô! Muito contente! E aí, aguentou? Da hora! Da hora? Olha o outro, nem fala! Como é que tá a vida? Boa! A vida ainda tá aí? A alma tá aí? Já tá saindo! Já tá saindo já! Cara, se continuar, some isso daí! Fica mó divertido! É sério! Eu sou a prova disso! PEDAL RAPIDINHO! Eu tô aqui! Encerra sem mais o Gordo Pedala! Muito obrigado por ter assistido! Estamos aqui com esses belos rapazes! Ó! 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 Não são belos rapazes? Hum... Não! Pedalzinho concluído! Espero que todo mundo tenha gostado! Porque saiu alguns fugidos! Subiu! Alguns sumiram! Não sumiu? Sim! Sei lá! E você, quer mostrar para o Gordo onde você está pedalando? Manda um e-mail para gordopedala.gb.com E me diga onde você está pedalando! Oh! Eu acho que já vai começar! Em 5... 4... 3... 2... No ar! Aqui é o Osmano da Zona Oeste de Osasco, beleza? Aí, mano! Convido o dia pra você vir aqui! Pedalar com nós aqui, cara! Aqui no Rodoanel! Falou? Um abraço aí! Valeu! Mario! Muito bacana, né? Muito legal! E vamos mandar os beijos! Mandaram beijo para Nicássia em Augusto! Nicássia? É Nicássia! Para Douglas em Rosângela! Também para o... Wolmey! É Wolmey ou é Volmey? Porque não dá! Você quer mandar beijo pra homem? É Volmey ou é Wolmey? Eu não sei! Sei lá... V Ministerio! O beijo tá dado! Faz o seguinte... Você manda um beijo pro... Roméy e eu manda um beijo para a Paula Gazelle... Éee!! Beijo do... Ô, meu aportei safadinho! Hahahaha... E é isso, pessoas! Um beijo para todos vocês! Ficamos por aqui, aqui só está Fulvio e Dom Ricardinho E é isso aí, tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON